A cirurgia, ela basicamente tem uma rotina de execução, e essa cirurgia geralmente é feita com anestesia local, seja só com colírios ou géis anestésicos, e uma leve sedação do paciente. A gente dá um remedinho para o paciente ficar mais tranquilo durante o ato operatório. E é uma cirurgia que dura em média de 10 minutos, 5 a 10 minutos, depende muito do grau dessa catarata. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer a cirurgia não só mais na técnica manual, como havia sido feito nos últimos 30 anos, mas dos últimos 6, 7 anos para cá, a gente tem a possibilidade de fazer a cirurgia também a laser, o que aumentou muito a segurança e previsibilidade da cirurgia.